Olá, aqui estamos outra vez em nome do Soberano Criador dos Céus e da Terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento a minha exposição da minha tradução do Evangelho de Lucas. Estamos agora no capítulo 10, versos 13 a 16. Então vamos ler aqui. Ai de ti, Corazin. Ai de ti, Bethsaida. Porque se em Tiro e em Sidon tivessem acontecido os prodígios que aconteceram em vocês, há muito tempo elas teriam se arrependido, sentados sobre cinzas e vestindo pano de saco. Aliás, o juízo final será mais tolerável para Tiro e Sidon do que para vocês. E tu, Capernaum, há, entre aspas, exaltada até o céu, serás abatida até o Hades. Quem ouve vocês me ouve a mim e quem rejeita vocês me rejeita a mim, mas quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Como as nossas Bíblias fazem desgraça com o vocábulo Hades em grego e Sheol em hebraico, o pessoal lendo as nossas Bíblias não vai entender o que é Hades e o que é o inferno, quer dizer, o lago de fogo, a segunda morte, como essa questão é de uma importância muito séria, quer dizer, o destino eterno de alguém, como me chamamos, é assunto dos mais sérios, eu vou me deter para ler aqui, eu peço a data venha, a compreensão do pessoal, mas eu entendo ser necessário fazer isto, que a confusão que existe nas nossas Bíblias é tamanha que eu não gostaria que vocês prosseguissem daqui sem uma orientação mais acurada a respeito. Quem tem o meu apêndice, o número 18, Hades não é o inferno, quem tem, já comprou, já baixou a minha tradução dos quatro evangelhos, o Soberano Criador já falou, tem, o apêndice já está lá, ou então pode baixar de meu site, www.planteor.com.br, como for o caso, em português vai ser assim. Lá tem gratuitamente, pode baixar, não tem problema. Eu vou ler então. Apocalipse, capítulo 20, versos 14 e 15, deixa isso claro, isto é que Hades não é o inferno. Lendo o texto, e morte e Hades foram lançados, lago de fogo adentro. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ou de vida, foi lançado o lago de fogo adentro. Vejam bem, a citação. Morte e Hades são tratados como se fossem entes vivos. Não sei, não sei como explicar isso. Seja isso como for, fica claro que Hades e o lago são diferentes, coisas distintas. Pois então, exatamente o que é esse lago? Eu vou começar com o lago de fogo. Lembrar que a primeira morte é a física, a segunda é a espiritual. É por isso que ele diz que o lago de fogo é a segunda morte, é a morte espiritual. A segunda morte é a separação eterna do Criador, o Pai dos Espíritos, como está em Hebreus, capítulo 12, verso 9. A essência da morte é a separação. A morte física separa o espírito do corpo. A ressurreição reúne espírito e corpo. Atenção, o que eu li aqui, se o teu nome não está escrito no livro de vida, e como é que chega a ter seu nome escrito lá, crendo para dentro de Jesus. Quem tem o ouvido, é melhor ouvir. Prosseguindo. Nessa mesma passagem, é declarado que o lago é a segunda morte. Mas atenção para Apocalipse, capítulo 20, verso 10, um pouco antes. O título completo, portanto, é Lago de Fogo e Enxofre. Mas como já foi dado no verso 10, é citado pela metade. Geralmente, só Lago de Fogo já é o suficiente, você sabe de que se trata. O lugar é o mesmo. Um lugar de tormento eterno. Pode ver também Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Agora, atenção para Mateus 25, verso 41. Lendo. Então, ele, no caso do rei assentado no seu trono, dirá aos na sua esquerda, afastem-se de mim, vocês os amaldiçoados, para dentro do fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. No verso 46, os na sua esquerda são enviados para punição eterna. Fogo eterno, é isso aí. Só pode ser mesmo o Lago de Fogo. É o Soberano Jesus que está declarando. O Lago de Fogo foi preparado para Lúcifer, que agora é Satanás, e aqueles anjos que fizeram parte da sua rebelião. Mais ou menos a terça parte dos seres angelicais originais, conforme está em Apocalipse, capítulo 12, verso 4. Porque a cauda do dragão arrasta a terça parte. O Lago foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas seres humanos que aderem a Satanás, e há várias maneiras de fazer isso, irão compartilhar o destino de Satanás. O vocáculo inferno, quando corretamente entendido e utilizado, diz respeito ao Lago de Fogo. É a segunda morte. O nome Geena é uma metáfora eufemística para o Lago de Fogo. As versões geralmente e corretamente traduzem como o inferno. O vocábulo se encontra em Mateus 5, Mateus tem uma meia dúzia do lugar, Marcos 9 e Lucas 12 e 5. E também em Tiago 3, verso 6. Você querendo ver, são várias referências. Pode ver, pegar uma cópia. Em todos os casos, menos o último, o termo foi pronunciado pelo próprio Jesus. Em três das referências, Jesus acrescenta de fogo, quer dizer, Geena de fogo. A rigor, Geena era o lixão, um do lado de fora de Jerusalém. Sempre haveria alguma coisa queimando. E haveria vermes a contento. Atenção agora para Marcos 9, Versos 43 e 44. Se a tua mão está te levando a cair, tora ela. É melhor para você entrar para a vida aleijada do que tendo ambas as mãos e ir para dentro de Geena, para dentro do fogo inapagável, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pode ver coisa parecida em Isaías, capítulo 66, verso 24. Eu preciso dizer que talvez 4% dos manuscritos gregos omitem para dentro do fogo inapagável, no final dos versos 43 e 45, mas os mesmos omitem totalmente os versos 44 e 46, por inteiro. Por isso, também muitas versões colocam os versos 44 e 46 entre colchetes. Pode ignorar os colchetes. A figura de um verme imortal me mete medo. Sempre te comendo, mas nunca te acabando. Eu confesso com toda franqueza que eu não gostaria nunca de encontrar semelhante verme. O Senhor Jesus se referiu a Isaías 66, capítulo 66, capítulo 66. Notar também o que Jesus disse em Mateus 10 e 28. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenho medo, sim, daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O vocábulo mesmo é gênero, mas a tradução inferno é correta no caso. Agora, a destruição de alma e corpo ambos só pode se referir ao lago de fogo, segunda morte. Então, não ter medo aqui, quem só pode matar o corpo. Aí não é problema. O problema é a segunda morte. Agora, Jesus utilizava muito o vocábulo gênero, um eufemismo. Agora, o Senhor usou outras expressões, fazendo referência também ao lago. Em Mateus 13, versos 41 e 42, ele estava explicando a parábola do trigo e o joio. Lendo, O Filho do Homem mandará seus anjos e eles recolherão de seu reino tudo o que é ofensivo e aqueles que praticam anomia e eles serão jogados para dentro da fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A fornalha de fogo onde haverá pranto e ranger de dentes é evidentemente uma referência ao lago. Nos versos 49 e 50 do mesmo capítulo, isto é, Mateus 13, ele disse a mesma coisa. Em Mateus 8, verso 12, também capítulo 22, verso 13 e 25, verso 30, o soberano Jesus utilizou a descrição à escuridão mais longínqua. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pode ver também Judas, verso 13. Outra vez, a referência é a referência é o lago. mas, no texto grego, a escuridão é singular, mas isso se refere ao reino de Satanás. E o lago é o destino final daquele reino, como também o próprio Satanás. E, portanto, é o mais longínquo, como é a parada final, é o mais longo. Entendo dessa forma. Em Mateus 3, verso 12 e Lucas 3, verso 17, o batizador estava explicando o que Cristo iria fazer. Ele limpará completamente a sua eira e recolherá seu trigo para dentro do celeiro, mas ele queimará a palha com fogo inapagável. Resumindo, o termo inferno corretamente entendido e utilizado representa o lago de fogo em Jópera, a segunda e eterna morte. Fogo inapagável, isso aí. Agora vamos para Hades. Como demonstramos no começo, Hades e lago têm de ser coisas diferentes. Pois então, exatamente o que é esse Hades? O vocábulo se encontra em Mateus 11, 23, 16, verso 18, Lucas 10, 15, 16, verso 23, Atos 2, 27, 31, a primeira, os Coríntios 15, 55 e em Apocalipse, várias vezes, 1, 18, 6, verso 8 e capítulo 20, verso 13, 14. Infelizmente, a versão fiel que eu costumo utilizar sempre traduz o termo como inferno, dessa forma enganando o leitor e obfuscando o assunto. Outras versões dão traduções variadas. atentando para todos os contextos relevantes, tudo indica que Hades diz respeito a algo que existe entre a morte física de uma pessoa e o lago. Deve ser algum tipo de lugar ou estado intermediário. É em Lucas 16, verso 19 a 31 que encontramos o que parece ser uma descrição da realidade. e agora eu vou tomar a licença de ler por inteiro dos versos 19 a 31 o capítulo 16 de Lucas. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que havia sido colocado diante do portão daquele. Este desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Abre parênteses. Os cães estavam até prestando um serviço útil porque saliva de cão faz bem as chagas. Talvez você não sabia disso, não é? Então esses cães não estavam assim abusando, não estavam até ajudando o coitado. Prosseguindo, desculpe aí, vamos lá com o verso 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E em Hades ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro encostado nele. Estando em tormento clamou, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda o Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresca a língua porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste as tuas coisas boas durante tua vida e Lázaro somente coisas más. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vocês. De sorte que os que querem passar daqui não podem. Nem tampouco os que de lá passarem para cá não podem. Aí ele, quer dizer, o rico, rogo-te, pois, ó pai, que me mandes, quer dizer, ó mandes, quer dizer, Lázaro, a casa de meu pai porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas que os ouçam, mas ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que algum dos mortos ressuscite. Notar o contraste, o mendigo foi levado para o seio de Abraão, o rico foi meramente sepultado. Agora, você sabe que o mendigo também foi enterrado, mas não é colocado assim. Os anjos levando, os anjos têm esse serviço entre outros. Agora, eu acho intrigante que esse rico no tormento ainda se lembra de seus irmãos e quer salvar os irmãos do mesmo destino. Eu acho. Só que não iria, quer dizer, ele próprio não podia ir, como vamos já comentar. agora, veja como as pessoas acham difícil largar seus preconceitos. Ele está no tormento. Está aqui Lázaro do outro lado numa boa. Aí ele pensa, Abraão, manda Lázaro. ele ainda está se achando superior ao mendigo. Ele no tormento é assim mesmo. Agora, aqui no verso 31, Abraão faz uma colocação muito séria. Uma realidade que eu digo que é inquietante. Pessoas que rejeitam a revelação escrita de Deus são autocondenadas. Outra coisa, Abraão não disse que seria impossível mandar Lázaro, só que não adiantaria. Por outro lado, fica claro que os perdidos não podem voltar. Caso contrário, o próprio rico poderia ter ido, só que não deu. Agora, vamos ver. Eu tenho a minha explicação a seguir. O texto não diz que isso seja uma parábola. O pessoal costuma querer que seja e, portanto, é mais provável que não seja, porque nenhuma parábola assim declarada utiliza o nome próprio de alguém. Aqui tem o nome de Lázaro. Várias coisas neste relato pedem comentário. Hades, creio, ou sheol hebraico, é a sala de espera onde os espíritos dos finados aguardam o juízo final. Mas os resultados desse juízo já são conhecidos. tudo é determinado nesta vida. Visto que os salvos já se encontram separados dos perdidos. Você pode ver isso também em Hebreus, capítulo 9, verso 27. É determinado ao homem morrer uma só vez e depois o juízo. Você não tem segunda chance. É nesta vida. Depois tem um abismo intransponível separando os dois lados. O abismo não fica entre Hades e a Terra. O abismo é dentro de Hades separando os perdidos dos salvos. Intransponível. Não pode passar. Mas, pelo que está aqui, parece que um lado pode ver e ouvir o outro. O que significa que os mortos estão conscientes e têm emoções. E estão sentindo as coisas. o rico está sofrendo. Você pode achar que isso aí é improcedente, mas pense só um pouquinho. Pessoas em prisão preventiva já estão sofrendo mesmo que ainda não foram julgados. Certo? Não é assim? Alguém que está na prisão não foi julgado ainda. Está sofrendo. Está sofrendo? Não está. Está lá dentro. Mesma coisa. Então, digamos que Hades para o perdido é tipo prisão preventiva. Mas já está condenado. O paradeiro não tem dúvida. Agora, prosseguindo no verso 22, o lado dos salvos recebe o nome de seio de Abraão. Esta é a única passagem onde essa frase se encontra. Já em Lucas 22, em verso 43, lá na cruz, o Senhor Jesus o chamou de paraíso. Não estava ele falando do céu. Ele estava falando exatamente do seio de Abraão do lado dos salvos de Hades. Quando ele disse ao mal feitor arrependido hoje estarás comigo no paraíso, ele não estava se enfrentando ao céu. Podemos deduzir isto a partir de Atos 2 e 27. Pedro está comprovando a ressurreição de Jesus por citar a profecia de Davi no Salmo 16, versos 8 a 11. Atos 2, 27, traduz Salmo 16, verso 10, assim, Hades é tradução do hebraico Sheol, que ainda vou analisar, que ainda vou analisar, isso é no antigo. Jesus não poderia ser abandonado num lugar onde não foi, entende? Certo? Referindo-se ao sinal do profeta Jonas, Jesus disse, assim, o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Mateus 12, no coração da terra. Parece que aqui temos instrução da parte do próprio Senhor Jesus quanto à localização de Hades. Fica dentro da terra de alguma forma. Comparar primeiro Samuel, capítulo 28, verso 13, onde Samuel, literalmente, com toda certeza, voltando de Sheol, sobe de dentro da terra. Os vulcões vomitam rocha derretida. Obviamente, então, lá dentro fica bastante quente. Mateus 11, 23 e Lucas 10, 15, que acabamos de ler, são paralelos tratando de Capernaum. Tu, Capernaum, exaltado ao céu, serás abatido até Hades. Hades é contrastada com o céu, um sendo para cima e outro para baixo. Capernaum é descrito como detendo um alto conceito elevado, uma opinião que Deus não compartilha. Compartindo isso com Lucas 16, comparando, perdão, falei mal, comparando isto com Lucas 16, verso 23, é o lado dos maus em Hades que está em vista. É o lado dos maus que está em vista em Mateus 16, verso 18, também. Jesus dizendo a Pedro, ainda te digo que tu és uma pedrinha, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja e os portões de Hades não resistirão a ela. há um trocadilho aqui, Petros contra Petra em grego. Deve ser óbvio que a loja, a laje de rocha não era Pedro, ele era uma pedrinha. A laje de rocha presumivelmente tem a ver com o fato que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivente. Outra coisa, portões não atacam. antes são a última linha de defesa de uma cidade com muralhas. É a igreja que está atacando Hades. Abre parênteses. O sentido normal do verbo aqui é exatamente prevalecer e está assim na sua Bíblia provavelmente. Razão pela qual as versões costumam colocar prevalecer contra. Como se fosse Hades atacando a igreja. Eu entendo que a igreja é vista atacando. É vista como salvando pessoas do lado mal de Hades. Exatamente. Quando nós levamos alguém a Jesus estamos salvando essa pessoa do lado mal de Hades. Com certeza. Claro, que é próprio Jesus que de fato salva. Coragem, estou chegando perto. Em 1 Coríntios 15, verso 55, e 4 lugares em Apocalipse, morte recebe menção ao lado de Hades. Vamos começar com 1 Coríntios 15, 54 a 56. Lendo, quando quer que este corruptível se revista de incorruptibilidade e este imortal se revista de imortalidade, então se cumprirá esta palavra escrita, tragada foi a morte vitória adentro. Outra citação, onde está ó morte o teu aguilhão? Onde está ó Hades a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e o ajudante do pecado é a lei. A primeira citação, tragada foi a morte vitória adentro, está em Isaías 25 e verso 8. É importante observar que o parágrafo inteiro é direcionado a irmãos, verso 50, aqueles que desfrutam dos benefícios da vitória de Cristo sobre pecado e morte. A segunda citação parece ser uma interpretação de Oseias, capítulo 13, e verso 14. O salário do pecado é morte. Romano 6, 23. Pecado conduz à morte espiritual e deposita o pecador no lado mau de Hades. Em Apocalipse 1, 18, o Jesus glorificado declara sua vitória e como consequência da tal, ele agora detém as chaves de morte e de Hades. Morte e Hades. Em Hebreus 2, verso 14, a tradução correta do texto grego é abolir aquele que tinha o poder da morte. Não tem. Tinha. Em Apocalipse 6, 8, morte monta um cavalo de corpálida nojenta e Hades segue com ele. O texto não diz que Hades estava montado também. João estava declarando um fato da existência humana. Hades segue a morte. Hades tem sido durante seis mil anos. O leitor ligado pode ter notado que após Lucas 16 e Atos 2, todas as referências parecem estar tratando do lado mau de Hades. Por que seria? Proponho que o lado bom já não está sendo utilizado. Creio ser possível defender a tese de que quando Jesus ressuscitou, ele levou consigo os espíritos bons, os espíritos de todos os salvos que morreram depois, perdão, os bons, esvaziou. Os espíritos de todos os salvos que morreram depois também estão com Jesus lá em cima, ainda sem os corpos glorificados. Isso que Paulo, o mesmo Paulo, o apóstolo Paulo diz que ele queria morrer e estar com Jesus. Ele não queria estar em Hades, estar com Jesus. Agora, para terminar, vamos considerar o sentido do hebraico Sheol. O vocábulo se encontra umas 65 vezes no Antigo Testamento, frequente. As versões oferecem uma variedade de traduções para o termo. Contudo, atentando para os contextos, não vejo razão para as traduções diferentes. Na minha opinião, o vocábulo deve ser transliterado como um nome próprio, sem exceção. Já que a tradução inspirada em Atos 2 e 27 igual a Sheola Hades, entendo ser a conclusão correta. Eu digo tradução inspirada porque, sem dúvida, Pedro estava pregando em hebraico. mas o registro inspirado do acontecimento está em grego e, portanto, a tradução é inspirada. Sheol é a mesma coisa que Hades, hebraico, grego. Para recapitular e concluir, sendo corretamente entendido e utilizado, Inferno diz respeito ao lago de fogo e enxofre a segunda e eterna morte. Sheol ou Hades dizem respeito à sala de espera onde os espíritos dos finados aguardam a ressurreição e o juízo final. Porém, como já disse, creio que desde a ressurreição de Cristo, o lado dos salvos, o seio de Abraão está vazio. Bom, eu agradeço a paciência, mas entendi ser necessário fazer isso, porque existe uma confusão tão triste nas nossas Bíblias a respeito desse negócio. Bom, acho que está na hora aqui de parar, porque a partir do verso 17, os 70 voltam com seus relatórios todos animados, que foi uma beleza, e aí tem coisa muitíssimo importante para ser conversada. Então, que Deus nos ajude e abençoe a todos. Tchau,